Olá pessoal, aqui é o Jailto. Vamos aqui a mais um vídeo da nossa série, onde nós estamos estudando sobre como estudar programação. Estamos aprendendo algumas coisas aqui e a gente está compartilhando com você esse conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre dois paradigmas interessantes, a orientação objeto e a programação estruturada. Como é que você vai estudar? Quando você vai usar uma? Quando é que você vai usar outra? Enfim, vamos falar sobre isso. Mas antes você já sabe, né? Aquele protocolo básico que é o que? Compartilha aí esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e também, pessoal, aquele like maroto, tá? Que é para a gente poder ter relevância aí no YouTube e o YouTube entender que a gente tem uma certa relevância, tranquilo? Então, muito bem. Vamos então falar aqui sobre o nosso assunto de hoje. E nós vamos falar o seguinte, ó. Quando a gente está aprendendo a programar, a gente é bombardeado com uma série de informações informações e informações, às vezes, que faz com que a gente fique inseguro sobre aquilo que a gente está estudando. E eu sempre quero dizer para você que existem duas fases na sua vida. A primeira é a fase de estudante. Eu estou estudando. E a segunda é a fase onde eu sou um profissional. Eu estou trabalhando. Então, entre eu estar estudando e eu estar trabalhando, são dois momentos diferentes. E você tem que sempre compreender onde que você está agora e qual é o momento que você está. Então, se você está iniciando agora, você está estudando. Você ainda não é um profissional. Você ainda não está desenvolvendo, tá? E uma outra situação é o meu cliente. O meu cliente não está nem aí se você está estudando ou se você está trabalhando. Ele quer a solução. Ou seja, ele não se importa se você fez utilizando orientação a objeto. Ele não está nem aí. Ele quer que o sistema dele rode, tá? Então, você tem que ter essa base aí. Então, vamos lá. O que eu devo fazer? Estudar orientação a objeto. O meu sistema tem que ser orientado a objeto. Ou o meu sistema tem que ser procedural. Vamos medir e vamos com calma aí. Quando a gente está estudando, o conceito de orientação a objeto é muito difícil da gente compreender. É muito difícil da gente conceber aquele negócio que uma classe vira um objeto. E toda vez que eu preciso daquele objeto, eu vou instanciar uma classe. Aquela classe, ela herda de alguém. Então, essas coisas, elas são muito confusas na cabeça da gente. É mais fácil, por exemplo, eu pegar um código e sair programando aí e colocar tudo numa página só. Ainda tem mais. No conceito de orientação a objeto, você divide o seu projeto em camadas. Uma camada recebe o controle, outra camada recebe o modo, outra camada recebe o view. Isso fica muito confuso na hora que a gente está estudando. Então, o que eu aconselho você aí a se organizar? Bem, existem algumas coisas que você aprende melhor estruturado. Então, para você entender conceitos e para você é muito difícil entender alguns conceitos direto com orientação a objeto, alguns conceitos isolados, você pode fazer orientado a objeto. Mas eu estou falando o seguinte, conceitos isolados. Porque eu vou logo fechar aqui a minha opinião sobre isso. Pessoal, todos os frameworks utilizam o padrão... Eu vou falar PHP, tá pessoal? Eu não sei dizer se todos. Mas os melhores. Os melhores frameworks que existem no mercado, eles utilizam, todos utilizam orientação a objeto, com o padrão MVC. Se você for, vamos supor, se você queira desenvolver com programação estruturada. Você vai ter uma grande dificuldade de entrar, de fazer com que o sistema seja aceito. Então, eu quero que você compreenda assim. Você pode estudar o programação estruturada? Pode. Mas entenda que você está estudando. Então, como forma de estudar um conceito... Por exemplo, digamos que eu queira entender como é que funcionam arquivos em PHP. Então, eu vou desenvolver um pequeno sistema e ao invés de colocar ele com orientação a objeto, eu posso criar um sisteminha estruturado para eu entender aquele assunto pontual. Tranquilo. Isso é tranquilo. Digamos que eu queira até fazer uma conexão com o banco de dados, tranquilo também. Mas na hora que você tem o todo, um sistema como um todo, um cadastro, um sistema mesmo, eu aconselho você a usar aquilo que o mercado exige de você. Porque é mais fácil você aprender da forma correta e da forma que o mercado vai utilizar. Porque imagina você ter um RP completo utilizando programação estruturada. Primeiro porque, nossa, você vai ter um retrabalho muito grande. E segundo porque, quando você for utilizar ferramentas para auxiliar você, você não vai conseguir dar suporte a tudo isso. Se der algum problema da programação estruturada, fica muito difícil de você dar suporte. Então, para você entender coisas pontuais, você pode até fazer uma programação estruturada. Mas o seu sistema, de verdade, é importante que você faça ele orientado ao objeto. E, de preferência, utilizando o padrão MVC. Nós temos uma formação chamada Formação PHP. E nessa formação, a primeira coisa que eu ensino nessa formação é exatamente o padrão MVC. O que a gente faz? Eu entendo que você precisa desse conceito. Eu entendo que você precisa já estar preparado. Desde o começo, a sua mente tem que estar preparada para o mercado. Então, quando você inicia a nossa formação PHP, a primeira coisa que eu faço é ensinar você o padrão MVC. E você já inicia o curso desenvolvendo um projeto de um sistema EAD. Um projeto administrativo. Ou seja, a primeira parte do curso, quando você finaliza, você já tem o sistema pronto, utilizando o padrão MVC. E todo o curso, ele segue em função disso. Ou seja, o tempo todo o curso, ele é orientado ao objeto. Mesmo que você nem tenha noção de orientação ao objeto. Então, a gente nem usa a programação estruturada exatamente para que você já esteja preparado para o mercado de trabalho. Mas já não ter proibido utilizar a programação estruturada é aquele negócio. Como eu disse, o seu cliente, ele não está nem se importando se for programação estruturada ou se for orientação ao objeto. Ele está querendo saber se o sistema funciona. Mas, existem algumas desvantagens quando você desenvolve para a produção mesmo, utilizando programação estruturada. A pior delas, a mais complexa, é a manutenção do sistema. E, quando você for trabalhar em equipe, ou quando a sua equipe for dar manutenção, ou quando você precisar de recursos, como o Composer, por exemplo, utilizando o Composer, o Namespace, você não vai ter como montar essa estrutura e aí você vai ficar para trás. Então, eu aconselho você, se você está estudando programação, eu aconselho você a, desde o começo, utilizar a orientação ao objeto. Fica muito mais fácil para você seguir. Porque, se os seus sistemas, no final, vão ser todos orientados ao objeto, então, que tal começar desde o começo? Então, assim, eu falei que a gente tem uma formação, se você quiser entender como isso funciona, aqui abaixo você vai encontrar o link e eu vou te mostrar essa formação. Então, desde o começo, você já vai entender a orientação ao objeto. Ah, também, dentro do nosso canal do YouTube, eu tenho um curso onde eu mostro para você, eu explico o que é esse MVC. Procura aí no nosso canal ou vai encontrar aqui uns linkzinhos e você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá? Então, programação estruturada você pode usar quando você quer resolver problemas pontuais, quando você está aprendendo alguma coisa. Mas eu, agora, eu não sou o dono da verdade, tá? Com isso, eu não quis dizer, ah, o Jair falou, então eu não vou usar nunca. Aquilo que eu disse. O seu cliente não quer nem saber o que você está usando, ele quer a solução. Se você consegue dar manutenção, se você conseguiu entender programação estruturada até agora, e se você acha que não é um problema para você, então continua, pessoal. Ah, não sou eu que vou dizer que está errado ou que está certo, tá? Então, continua fazendo aquilo que você está fazendo, beleza? Então é isso, pessoal. Se você tem dificuldade em fazer essa migração, como eu disse, nós temos um curso aqui mesmo no próprio YouTube. Você pode clicar e eu vou, você vai. Eu fiz uma semana onde eu expliquei passo a passo o que é o MVC, como é que ele funciona, tudo isso, tá ok? Então é isso aí, um grande abraço para você, espero que você tenha compreendido. E eu quero que você compreenda sempre, ó, existe o momento em que você está aprendendo e existe o momento em que você está trabalhando. Quando você está aprendendo, muitas coisas não são tão importantes assim, né? Formas não são tão rígidas. Agora, quando você vai para o mercado de trabalho, você sempre tem que ter em mente que o seu sistema, ele não pode estar preso a você. Se porventura você deixar de dar suporte àquele sistema, ele tem que ficar fácil para que outras pessoas consigam dar manutenção. Então sempre pense nisso. Até porque, quando a gente desenvolve um projeto, esse projeto é como um filho. Dificilmente você nunca vai, você sempre vai ter que dar suporte em algum momento a esse projeto. E se você começa a ter muitos sistemas, se você não seguir um padrão, se você não seguir o que o mercado exige, você vai perder o controle, tá? E aí é muito mais fácil você contratar alguém para te ajudar, vamos supor que sua empresa cresceu. É muito mais fácil você contratar alguém para que esse alguém possa te auxiliar nos seus projetos, quanto você segue o padrão que o mercado exige, porque a pessoa já vem seguindo esse padrão. Então não tente concentrar as coisas em você, nunca, nunca, nunca tente concentrar o seu sistema em você, naquilo que você gosta. Quando você está estudando, você faz do seu jeito, mas quando você vai para a produção, para o trabalho, pense no mercado, no que o mercado quer, no que o mercado exige, porque é o mercado que vai te pagar, né? É o seu cliente que vai te pagar, é aí que você vai tirar a sua fonte. Tranquilo? Espero que você tenha entendido, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho